Essa é a terceira edição do Festival de Filmes de Terror Morcegó. O público vai ter a oportunidade de assistir curtas e longas de cineastas e realizadores de Goiás, de outros estados e até de fora do país. A proposta é trazer esses filmes que as pessoas não teriam condições de assistir na internet ou no cinema para Goiás. Então são filmes bem interessantes, bem conceituais, independentes para trazer aqui para o público de Goiânia. Além de um júri formado por diretores de cinema do Brasil e do exterior, o público também vai poder escolher os melhores filmes. Os ganhadores vão receber uma bolsa de produção de audiovisual na Academia Internacional de Cinema de São Paulo ou uma mixagem do Centro Técnico Audiovisual do Ministério da Cidadania. Essa sala de cinema com mais de 200 lugares foi reservada só para a exibição dos filmes. A programação vai até domingo e a entrada é gratuita. Mas, ó, tem que ter mais de 18 anos, porque ouvindo essas risadas, olha só. Dá medo mesmo. São 61 filmes, então tem para todos os gostos. Os muito pesados, assim, de terror e os mais simples, como de animação, que dá para assistir também sem sofrer muito. Felipe assistiu um curta-metragem. Eu gosto muito de emoção, sabe? Tipo assim, assusta muito. Do nada, o filme pega a gente de surpresa. E eu gosto desse tipo de emoção, entendeu? Suspense. Todos os filmes também serão exibidos no Festival Grito, em Almada, Portugal. Seu Pedro gostou tanto que pretende assistir todos até domingo. Por que filme de terror é bom? Ah, aquilo a gente diverte com ele e surge outro pensamento também, né? A visão da gente é outra, né? Dá para distrair. Dá para distrair. Eu sou aposentado, eu não faço nada, né? Então passo o tempo. Acho muito bom. Tchau. 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 Tchau.